O Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Sorriso conseguiu apreender, na tarde de ontem, uma grande quantidade de drogas em uma casa do residencial Mário Reiter. Foram detidos dois homens, que estavam no imóvel onde os entorpecentes foram achados. Cerca de 15 tabletes de substância análoga à maconha estavam escondidos na casa. De acordo com a PM, a casa de Tiago Henrique Alves Cardoso, que alega ser ajudante de pedreiro, estava sendo monitorada. Ele foi visto ao sair em um carro celta até o bairro Mário Reiter. Ao chegar no bairro, o veículo entrou em uma casa onde a droga foi descarregada. No forro do imóvel e embaixo de um colchão foram achados aproximadamente 19 quilos de droga. Três balanças de precisão também foram apreendidas na casa. O dono do imóvel, Maurício da Silva Neto, conhecido como Cabal, alegou que apenas guardava o entorpecente. A população fez a denúncia, repassou aqui para o telefone 190, que ali ele estava comercializando bastante quantidade de entorpecente e o serviço de inteligência foi a campo. Ficou monitorando, ficou vigiando a residência do suspeito Tiago e viu que ele saiu no veículo. O veículo também foi apreendido e acompanhou esse veículo até o bairro Mário Reiter. Ele fez de três a quatro descarrego numa mochila do carro para a casa do Mário Reiter. Então essa ação foi bastante suspeita. Então levantou a lebre no serviço de inteligência, que naquele momento eles estavam descarregando a droga do carro celta para a residência do Mário Reiter. Já na casa de Tiago Cardoso, que fica no bairro Vila Bela, foram encontrados dois tabletes de maconha e um pedaço de substância análoga à pasta base de cocaína, além de uma TV e mil reais em dinheiro, que também foram apreendidos. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Civil.